A bomba de insulina é menor do que um celular, fica ali presa na calça da Julie. Ela é diabética e com essa tecnologia ficou livre das agulhadas. Eu nem sinto às vezes que ela está aqui. Ela até esquece? Uhum. Não dói nada? Não. A insulina agora é injetada automaticamente no corpo dela. Muito menos sofrimento e mais praticidade. Há oito meses a menina usa o equipamento cedido pela Secretaria Municipal de Saúde. A bomba faz um cálculo para você aplicar agora. Depois de quatro horas ela vai aplicando sozinha, sem eu ficar preocupando. E agora? Quanto que eu vou aplicar? Então é uma tecnologia que realmente veio para somar e a gente pode sofrer isso hoje. A Goiânia tem esse privilégio de estar oferecendo esse trabalho para a gente. Mas a máquina não trabalha sozinha. A alimentação é fundamental para o controle da diabetes tipo 1. Por isso, os pacientes também recebem orientação de uma nutricionista. Quem tem a doença precisa regular a quantidade de açúcar que ingere. Uma banana, por exemplo, prata, ela tem por volta de 15 gramas de carboidrato. E aí ele tem que imputar esse 15 gramas de carboidrato na bomba. E aí ela vai fazer o cálculo da quantidade de insulina que ela vai aplicar para aquela banana. O Rodrigo já convive com a diabetes há 40 anos. Injetava insulina sempre na perna ou na barriga. Agora é só conectar ali e pronto. A bombinha é um pâncreas de fora do nosso corpo, onde ele efetiva maior o controle glicêmico do paciente. Apresenta liberdade para você? Demais. Uma vez ao mês ele vem ao ambulatório público para ver se o pâncreas artificial dele está funcionando direitinho. A partir do momento que a gente faz o upload da bomba, eu consigo registrar tudo o que ele fez durante o mês. Quantas vezes ele trocou o catéter, quantas vezes ele rebobinou a bomba, quantas vezes ele informou carboidrato, informou glicemia. O melhor é que aqui é tudo de graça. Só a bombinha custa 10 mil reais, mais uns 3 mil de manutenção mensal. Antes os pacientes tinham que entrar na justiça para conseguir esse tratamento. Às vezes demorava e piorava o quadro. Hoje não. Esse é um projeto pioneiro no Brasil, tanto que foi apresentado no G20. O fórum que reúne as maiores economias do mundo. 198 goianos hoje fazem parte do programa Modelo do SUS, que deve se expandir para outros países. Esse tipo de serviço que nós oferecemos aqui em Goiânia é pioneiro, porque a gente oferece, além de distribuição do equipamento, de treinamento no equipamento e distribuição dos insumos mensais, a gente também tem a parte de educação. A gente dá tanto enfermeira, nutricionista, médico, psicólogo. Muito obrigado, né?